Estou aqui ao lado de Sérgio Maroni, um ator muito empenhado em meio ambiente e continuou uma entrevista aqui com esses pais da natureza. Sérgio, obrigada por assistir, gente, por esse interesse. Legal, como começou seu interesse nasclases ambientais? Então, costamos realizar essa entrevista em360. Eu acho que os dinheiros também é esse centro de cultura de papel, do alto de consumo, de consumo, de consumo, de consumo e de consumo. Estou muito em cada cultura da gente pra ela, como é que eu acho que hoje ela é o de mas, fortemente, o que mais te ocupa, seguramente? O que mais te ocupa, seguramente? O que mais te ocupa? Porque quando a gente tem consciência de que está tudo interligado, se a gente não põe a uma circunstância, a gente não dizia, não, às vezes, você era algo de todo o sentido. Nossa opinião, professor. Então, o que você achou da posição do Brasil? Olha, eu acho que o Brasil está falando com as suas perspectivas, na parte do Brasil, a gente vê que o povo, o povo, o povo, o povo, o povo, o povo, o povo. Então, eu já ouvi, eu já ouvi, eu já não estou com a parte de nós, não, mas não estou com a gente, mas não estou com a gente, mas não estou com a gente, mas não é... Eu acho que a gente não é, mas não é, mas não é, mas não é. Acho que foi novo, mas não é, mas também é algo realmente mais alto, talvez seja possível, mas não é, mas não é. Você acha que essa geração que vem é uma parte da solução com a tecnologia? Às vezes, eu acho que não é avaliado, não é, mas não é, mas não é. Você talvez parece ser simples, demais como trabalhar naturalmente, e a gente tem um modelo que se chama e achar, não, não é assim, não é, mas também, mas tal. O que é isso? É o que você quer fazer. Todo mundo, todo mundo, que a gente precisa mudar também, o detalhe que a gente fala que é o que você necessita concorre, que é a quantidade de pessoas no mundo. São quatro anos de serviços existentes, e então, a gente tem um projeto de serviços que existem. Até o lado de lá, nós temos uma construção, uma construção da empresa, uma construção desse projeto, que a gente não tem condições, mas não é uma construção de serviços de dinheiro. Tem algum projeto que não fique no disco que você queria se imaginar mais? O que é que você não pode fazer com o papel do papel, de gente, que é o papel, de gente, que é o papel que é o papel, de gente, ou, de um papel, de uma versão, com o papel do próprio papel, de um 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 papel, É um corpo que incentiva alguns indicados clássicos, só que são possibilidades que vão fazer os ensinamentos ao longo da plástica e depois que tem um tempo, um pouco de golpe, mas está puxando um pouco mais de forma real, mas não é um problema de praticar o processo, mas não é um problema pessoal, mas não é um problema pessoal, assim, pra gente não usar o plástico, acho isso, então eu vou deixar aqui o plástico. Adorei, porque eu disse obrigada, e obrigada pela disponibilidade. Foi super, querido, senhora, de receber esses cais, não indicou em nenhum like, então obrigada mesmo. Algum recado aí para os interlatas da Alceguia e para o público desses cais da empresa? Acho que sim. Então, é um problema, 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 e um problema que não conseguiu, é que, com certeza, os poderes possuem para esse tempo, mas, com mais de um momento, não há outra situação, que tem que ser essa forma, que são as pessoas que são estrangeiras, e que vocês estão fazendo isso também. E, com certeza, nós estamos crescendo muito, porque com a gente, um dia que estão crescendo um pouco, um maisuitos que estão correndo, um semino 7, no dia 21, e, entre os outros, a pregola 5, é um beijo para todo mundo, que está existindo, até mais. Legenda Adriana Zanotto